Olá pessoal, obrigada a todos vocês que já clicaram no botão seja membro e você tem patrocinado aqui esse canal e o meu trabalho. Muito obrigada. Gente, quanto mais vazia é a carroça, mais barulho ela faz por onde ela passa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar a respeito da necessidade e da utilidade do silêncio. Quando que ser uma pessoa calada é altamente eficaz, sobretudo para você se proteger dos abusos das pessoas narcisistas, das pessoas manipuladoras, você aí que tem muito medo de inveja, você que tem muito medo de sabotagem, você que vive preocupado com o que as pessoas vão fazer contra você e das informações que elas podem ter. Olha só, a maioria das pessoas, não estou dizendo que todas, mas a maioria das pessoas que tem muito medo de inveja, que tem muito medo de sabotagem, sem elas perceberem, elas mesmas dão munição, dão as armas na mão do inimigo. E às vezes esse inimigo é da própria família e às vezes esse inimigo é o próprio parceiro, porque talvez essa pessoa seja narcisista, essa pessoa da sua convivência seja narcisista. E aqui você já ouviu muito falar a respeito do tratamento de silêncio e não é disso que se trata o vídeo. Até porque a vítima não dá tratamento de silêncio, a vítima se cala para se proteger. A grande questão é que às vezes a pessoa imbuída em emoções, e nós sabemos que narcisistas e manipuladores, psicopatas, sabem utilizar as emoções das pessoas com maestria contra elas. Essa pessoa narcisista vai te atiçar, essa pessoa que não gosta de você, ou esse pseudo amigo invejoso, esse pseudo parente invejoso, ele vai atiçar você, ele vai instigar você a tentar provar que você tem razão, tentar provar que você é inocente, ou você tentando buscar uma reparação por essa pessoa ter te humilhado, dito que você não é nada, que você não conquista nada, que você não é capaz de nada. Você abre o seu bocão tentando se defender e você cai na armadilha que essa pessoa criou. Ou seja, você passa a dar a ela um manual de como ferrar com a sua vida. Então gente, isso aí entra também em acordo com aquele vídeo que eu falei sobre as pessoas emocionadas, para você ser frio. Ser frio não é você não ter empatia, não é você ter amor, você ter consideração pelo seu próximo. É você saber lidar com as suas emoções, saber controlá-las, gerenciá-las, para que narcisistas, psicopatas, manipuladores, aproveitadores, invejosos, não utilizem as suas emoções contra você. Então, como eu disse no exemplo da carroça, a carroça quanto mais vazia, mais barulho ela faz por onde ela passa. Ou seja, quanto mais vazio de afeto você tiver, quanto mais vazio de confiança, de autoconfiança, de autoestima, quanto mais vazio de se considerar uma pessoa interessante, quanto mais vazio de estar se ocupando de fazer a sua vida crescer, mais você terá necessidade de expor os seus planos, seus projetos e as suas emoções. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra, mas se aplica à maioria das pessoas. Às vezes você é uma pessoa que abre a sua boca para contar da sua vida para todo mundo. E isso também é uma espécie de ingenuidade. Ao mesmo tempo que você faz isso querendo acolhimento, ao mesmo tempo que você faz isso porque você quer algum tipo de amparo, para não se sentir tão só, você está provocando o resultado inverso. As pessoas, e assim, eu vou ser bem sincera com você, tá? Me perdoe a minha sinceridade. Mas as pessoas não estão nem aí para o seu problema. Se você está sofrendo, se você deixa de sofrer. Não! As pessoas não estão nem aí para a própria vida delas que dirá para a sua. No máximo, o problema que você for contar, no máximo, os planos que você for compartilhar, vão gerar inveja, vão gerar crítica, vão gerar palavras de desencorajamento. O efeito vai ser totalmente o contrário. Então você tem que aplicar essa máxima na sua vida. Se as pessoas para quem você está contando dos seus projetos, dos seus planos, dos seus problemas, elas não podem cooperar ou elas não podem te ajudar a chegar no seu alvo, qual é a utilidade de você compartilhar essas coisas com elas? É para você avaliar. E de novo, gente, isso não é uma regra. Se você tem uma pessoa da sua confiança com quem você possa se abrir, com quem você possa compartilhar as suas coisas, maravilha! Você é sortudo, valorize isso. Não significa que você conhecer uma pessoa na internet, você vai abrir a sua vida toda para ela. Não significa que você vá num encontro pseudo amoroso ou pretenso amoroso. Você vai abrir toda a sua vida para essa pessoa. Não significa que cada coisa que você sentir, você tem que sair por aí dizendo para todo mundo, sobretudo se você está passando por abuso narcisista. Olha só, se você pega a melhor comida que você pode preparar ou que você pode oferecer e você entrega isso para uma pessoa que está de barriga cheia, você está desperdiçando. Qual será o nível de interesse dessa pessoa nessa comida fantástica e maravilhosa que você está oferecendo? Zero. Zero porque ela está de barriga cheia. A comida que você está oferecendo, por melhor que seja, não desperta qualquer interesse no outro. A mesma coisa é quando você quer falar dos seus sentimentos, das suas dores e das suas necessidades e das suas impressões para uma pessoa narcisista ou para uma pessoa abusadora ou para uma pessoa manipuladora ou para um pseudo amigo que às vezes você está compartilhando a sua dor e a pessoa está ali mexendo no celular, no fantástico mundo de Bob e nem aí para o que você está dizendo. Você está gastando a sua energia, você está gastando a sua saliva, você está gastando o seu tempo e você está investindo no seu aborrecimento e na sua frustração. Então qual é a utilidade da sua fala? Ela vai ser útil para quê? Tome cuidado com isso. Talvez você diga assim, ah, mas eu falo muito para tentar ajudar a pessoa. E o dependente emocional, infelizmente, ele tem esse costume. A pessoa que tem o sentimento de que ele, de que ela vai salvar a humanidade, que está nas costas dela e na responsabilidade dela salvar o outro, ela fica pregando para surdo, ela fica gritando no deserto, onde não tem ninguém para ouvir. Você vai estar numa verborragia totalmente inútil, ineficaz. Se for para narcisista, esqueça. Você não vai tentar melhorar essa pessoa, você não vai tentar convencê-la dos erros dela. Está escrito lá no DSM, eu vou ficar aqui falando disso, está escrito lá, é parte das características da pessoa que possui transtorno de personalidade narcisista, se achar melhor do que todo mundo, se achar superior, inferiorizar o outro para manter a própria, o próprio senso de superioridade. Ela se acha acima das leis, acima de qualquer coisa, merecedor de tratamento especial, não tem empatia. Você realmente acha que você falar um livro inteiro para a pessoa, você escrever um textão, vai convencê-la de qualquer coisa? Não vai, não vai. Tanto é inútil você falar do que ela deveria fazer ou de como ela poderia melhorar, como é inútil você expor os seus sentimentos, o seu sofrimento, a sua dor e as suas expectativas com relação a essa pessoa. Então, nesse caso, você será a carroça vazia, vazia de afeto, vazia de atenção, vazia às vezes até de conteúdo, porque você está investindo todo o seu tempo em tentar melhorar o outro. Você não está enchendo a sua vida de conteúdo e de aprendizado para mudar e melhorar a você e a sua própria vida. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. E outra coisa, se você fala demais, você se torna uma pessoa chata. Se a pessoa, ela não te ouviu uma vez, não te ouviu duas, economize a terceira. Guarde. Pare de falar dos seus planos, pare de falar dos seus projetos, pare de falar dos seus sonhos, pare de expor seus sentimentos para quem não está dando atenção para eles. E aí, de novo, faça uma auto-reflexão. Será que você não está uma pessoa chata, insuportável? É para cada um de nós nos analisarmos, porque às vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa responde a primeira vez. Você vai e manda a outra. A pessoa demora um pouco mais para responder. Aí você manda a outra e você manda a outra. E às vezes você manda um livro, um testamento. Gente, isso é chato. Isso é chato. Então, se a pessoa já está há séculos sem responder, seja narcisista ou não, ela está dando um sinal claro para você de que o que você fala não é interessante, ela não está afim de ouvir aquilo. Então, deixe a pessoa em paz e fique você em paz também. Não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa que utilize bem a comunicação, que exponha as suas necessidades para quem esteja disposto a ouvir. pondere, veja se aquilo que você quer colocar tem sentido. Faça toda essa autoanálise. A gente não pode colocar a responsabilidade da melhora da nossa vida no outro. A gente tem que se implicar no processo. Com certeza, eu poderia ter um canal bem maior, bem mais interessante, bem mais empolgante e convidativo, se eu fizesse todos os vídeos dizendo aqui, assim, ó, todo o problema do mundo está no outro. Está nos narcisistas, está nos manipuladores, está nas pessoas chatas e insuportáveis que enchem a nossa paciência. Com certeza, esse canal seria muito mais convidativo. Mas, eu estaria provocando em você uma retroalimentação daquilo de ruim que você deveria mudar. E eu estaria induzindo você a ter um pensamento como é o pensamento da pessoa narcisista. Todo problema está no outro, ela não tem problema nenhum. Então, quando eu falo que é interessante nós nos implicarmos, é o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Qual é a nossa responsabilidade, não é culpa. Qual é a nossa responsabilidade na forma como as outras pessoas nos veem, como as outras pessoas nos tratam. A gente tem que fazer uma autoanálise, não para melhorar a vida do outro, para melhorar a nossa própria vida. Porque se a gente continuar esperando do outro, o outro não vai fazer nada. Às vezes ele não quer fazer por ele, ele vai fazer por nós. Não. Mas, se nós começarmos a fazer uma autoanálise, começarmos a tratar a prevenção como responsabilidade nossa, se nós entendermos que cabe a nós colocarmos barreira no abuso e que nós temos o poder de nos blindar dessas pessoas e dessas situações desagradáveis, aí é diferente. Aí nós não somos mais impotentes. Aí nós somos agentes implicados na ação de transformação da nossa própria vida. Então, muito cuidado. Não gaste saliva com quem não quer te ouvir. Não gaste mensagem e observe se você não está sendo uma pessoa chata, insistente e prolixa, etc. Se você não está sendo essa pessoa, então o outro está te dando um claro sinal de que ele não está interessado no que você tem a dizer. E se você estiver gastando com pessoas narcisistas, você está dando a elas suprimento e está dando a elas um manual das suas fragilidades e onde elas devem atacar. Então, observe. Seja uma pessoa mais calada. Fale quando for necessário. Fale quando for eficaz. Não desperdice. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fale quando for necessário.